Um dos grandes problemas da cidade de Maceió é a questão da mobilidade urbana e o transporte público está inserido aí como principal agente dessa problemática. Então, com o início da licitação, nós vamos trazer aí uma concorrência maior que as empresas que aqui já estão, juntamente com outras que virão certamente de todo o Brasil, fazer esse certame e daí sair as empresas vencedoras no mínimo de três, no máximo de cinco, já são cinco lotes e cada empresa só pode ser contratada por, no máximo, dois lotes. Então, serão aí três ou cinco empresas que acreditamos que melhoraram aí o serviço público de transporte em Maceió e ainda fazendo com que o caixa da prefeitura seja aí acrescido de 90 a 100 milhões de reais, que são o aporte financeiro depositado por essas empresas para que nós possamos investir em pavimentação, corredores de ônibus, calçadas, acessibilidade. Então, esse é o nosso planejamento. Então, nós vamos ter que trabalhar muito para a justiça não conceder eliminamento, nenhuma ação que paralise esse pleito e que a licitação ocorra aí que até o final do próximo ano nós estaremos com ela aí já homologada, já para ser iniciada. Ok, e o primeiro passo, os primeiros contemplados foram aqueles que são maioria dentro do transporte público, que é a população, que é o usuário de ônibus. Claro, a prefeitura tem que prezar para a maioria. Nós temos aí quase 300 mil veículos em Maceió emplacados, mas ainda a grande maioria está no transporte público. Então, nós temos que aí ver soluções imediatas, já estão sendo feitos os corredores de ônibus, a faixa única de ônibus lá na Fernandes Lima, lá no Valde e Guas Monteiro, e outras ações que estão sendo feitas aí, estudadas para que melhorem.